Agora que já definimos as equações, vamos ver se conseguimos dar resposta a outras perguntas interessantes. Isto é apenas um aquecimento. Vamos fazer um pouco do que fizemos no vídeo anterior, mas agora vamos fazê-lo com as equações. As equações são apenas a representação matemática da informação que tínhamos aqui em cima. Para começar, olhemos para o plano básico e vejamos quanto nos custaria assistir a três sessões num determinado mês. Temos a equação aqui embaixo. O custo total nesse mês será igual a 20 mais 8 vezes o número de sessões. O número de sessões é S. S é igual a 3, neste caso. Então, substituímos S por 3. Neste caso, o custo será 20 mais 8 vezes 3, ou 20 mais 24, ou ainda 44 euros. Vou pagar isto. Isto custará 44 euros. Agora vamos fazer o mesmo para o plano experimental. Quanto nos custará ir a três sessões? Esta situação é mais simples, ligeiramente mais simples. O custo total é igual a 12 vezes o número de sessões. O número de sessões, neste caso, é 3. Então, será 12 vezes 3. O custo total será, então, 36 euros. Vou escrever isso. É igual a 36 euros. Mas podemos dar resposta a perguntas bem mais interessantes com estas equações. Por exemplo, a quantas sessões podemos ir num mês por, sei lá, deixe-me inventar aqui um valor. Por 54 euros. Suponhamos que esse é o valor que podemos gastar. Atendendo ao ordenado e ao dinheiro que temos, o dinheiro que podemos gastar em ginásias é este. Com base nisso, vamos ver a quantas sessões podemos ir em cada uma destas situações. Foquemos-nos primeiro no plano experimental. A quantas sessões podemos ir por 54 euros? Assumamos que estamos a falar de um clube de yoga especial, onde podemos ir a uma meia-sessão. Se formos a meia-sessão, cobram-nos 6 euros. Se formos a um quarto-sessão, cobram-nos 3 euros. Portanto, não precisamos de ir a sessões inteiras. Podemos assistir a frações de uma sessão. Se formos a duas sessões e meia, cobram-nos apenas isso. Dito isso, no plano experimental, a quantas sessões podemos ir por 54 euros? Pensemos um pouco. O custo será 54 euros. 54 euros é o C, o custo mensal. 54 é igual a 12, 12 euros por sessão, vezes o número de sessões. Vezes o número de sessões. Está definida a equação. Para respondermos a esta pergunta, temos de calcular o número de sessões que a satisfaz. Agora, essa é uma variável incógnita. Que número de sessões multiplicado por 12 é igual a 54? Para obter a resposta, basta que consigamos ficar apenas com o S no lado direito. S será igual a um determinado valor. Para ficar apenas com o S no lado direito, temos de dividir isto por 12. 12S a dividir por 12 será igual a S, o número de sessões. Mas, se temos aqui um sinal de igual, não podemos limitar-nos a dividir um dos lados por 12, sem fazer o mesmo no outro lado. Se isto é igual a isto, para que os dois lados continuem iguais, temos de fazer o mesmo a ambos os lados. Assim, no lado direito ficamos apenas com o S. E no lado esquerdo, temos 54 a dividir por 12. Deixem-me pensar um pouco. 54 a dividir por 12... Vou resolver. 54 a dividir por 12... 4... 4 vezes 2, 8... Para 14, 6... E vai 1. 4 vezes 1, 4... Mais 1, 5... Para 5, 0. Acrescentamos um 0 e baixamos-o. 60 a dividir por 12... 5... 5 vezes 2, 10... Para 10, 0... E vai 1. 5 vezes 1, 5... Mais 1, 6... Para 6, 0... 54 a dividir por 12... É 4,5. Assim sendo, podemos ir a 4 sessões e meia. Se tivermos 54 euros para gastar, podemos ir a 4 sessões e meia no plano experimental. Se fosse um clube que não permitisse assistir a meia sessão, então, no máximo, poderíamos ir a 4 sessões. Porque se fôssemos a 5, ultrapassaríamos o valor que temos para gastar. Mas, como eu disse que podemos ir a frações de uma sessão, podemos assistir a 4 sessões e meia. Ok, agora vamos responder à mesma pergunta, mas relativamente ao plano básico. No plano básico, a quantas sessões podemos ir por 54 euros? Mais uma vez, este será o custo total do mês. Podemos, então, dizer que 54 euros é igual a 20 mais 8 vezes o número de sessões. Mais 8 vezes o número de sessões. Mais uma vez, queremos ficar apenas com S no lado direito da equação, para podermos dizer que sessões é igual a algo, ao número de sessões a que podemos ir. No entanto, temos este 20 aqui e este 8 aqui. Por isso, temos de arranjar forma de nos vermos livres deles. Em primeiro lugar, vamos lá ver como nos podemos livrar do 20 que temos no lado direito da equação. O que teremos de fazer a toda a equação? A forma mais fácil é subtrair 20 ao lado direito. Mas se subtrairmos 20 ao lado direito, também temos de subtrair 20 ao lado esquerdo, para manter a igualdade. Então, ficamos com... 54 menos 20 dá 34. E isso é igual a... O objetivo de subtrair 20 era que estes se cancelassem. Portanto, resta-nos 8S. 8S. Assim, 8 vezes o número de sessões tem de ser igual a 34, para que 8 vezes o número de sessões mais 20 seja igual a 54. Podemos adicionar 20 a ambos os lados desta equação para obter a original. Estamos quase a terminar. Agora, é só isolar o S. Para isso, a forma mais fácil é dividir o lado direito por 8. Mas, se dividirmos o lado direito por 8, temos de fazer o mesmo ao lado esquerdo. Então, qual será o número de sessões a que poderíamos ir? Bom, estes cancelam-se. Então, podemos dizer que o número de sessões é igual a 34 dividir por 8. 34 dividir por 8 é igual a 4. 4 vezes 8, 32, para 34, 2. Acrescentamos um 0 e baixámos-lo. 20 dividir por 8. 2 vezes 8 dá 16, para 24. Acrescentamos mais um 0 e baixámos-lo. 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Dá, então, 4,25. Ou 4 e 1 quarto. Podemos ir a 4 sessões e 1 quarto, no plano básico. Assumindo, podemos ir a frações de uma sessão. Por 54 euros, em que plano podemos ir a mais sessões? No plano básico ou no experimental? Bom, por 54 euros, o número de sessões a que podemos ir é ligeiramente superior no plano experimental. Então, vamos lá.